Olá estudante do oitavo ano, é um prazer estarmos juntos para mais uma aula de língua portuguesa. Você já me conhece, eu sou sua professora Roseane Portela. Hoje a temática é bem especial, defesa de ponto de vista, estratégias argumentativas e respeito às opiniões contrárias. Um nome bem grandão para a gente trabalhar algo bem legal hoje. Mas antes, como sempre, vamos refletir. A verdadeira coragem é ir atrás do seu sonho, mesmo quando dizem que ele é impossível. Não deixe nunca que ninguém diga que você não pode realizar alguma coisa. Vá em busca, crie estratégias, seus objetivos é o que a gente tem de mais especial na nossa vida. Tá bom? Então vamos lá para a nossa aula. Mas, não esquecemos, claro, que temos que trazer os nossos objetivos para o meio. Posicionar-se de forma consistente e sustentada em uma discussão, reuniões, colegiadas de escola e outras situações em que a gente tem que debater, expor argumentos. Reconhecer as falácias argumentativas e saber como contra-argumentar. Um monte de palavra difícil, nova, não é? Mas a gente vai desvendar tudo isso na nossa aula. Antes, vamos retomar o nosso desafio. Aprendemos que a presença da argumentação é fundamental em um debate. Aí eu pedi que vocês pesquisassem outras características do gênero textual oral, debate, e anotassem no caderno. Então, eu espero que vocês tenham também conversado com os professores de vocês e mostrado o que vocês aprenderam na nossa aula e acrescentar alguma coisa a mais sobre esse gênero que é tão importante no nosso dia a dia. Vamos dar início à nossa temática relembrando alguns conceitos. Tese é o que se diz sobre o assunto. É a ideia que defendemos necessariamente polêmica, pois a argumentação implica em divergência de opinião. Então, os argumentos são os motivos, as razões utilizadas para convencer o interlocutor da validade da nossa tese, ou seja, da nossa opinião. Analisem comigo essa situação. Vamos supor que alguém defenda o seguinte argumento. Eu defendo a legalização e regulamentação do aborto, Porque acredito que seja melhor do que colocar crianças no mundo sem ter condições de garantir-lhes boas condições de vida. Aí vem alguém e contra-argumenta essa posição, essa tese. E aí ele fala assim, O que você fala não faz o menor sentido, porque você não quer ter filhos. Olha aqui a minha bonequinha falando aí, como assim? Como é que eu vou argumentar dessa forma? Vamos analisar aqui. Reparem que o contra-argumento vai de encontro ao argumento apresentado, afinal é a função. Só que aponta uma característica que é do autor, e não do fato, e não do argumento que ele apresentou para defender a sua opinião. Quando, na verdade, o fato do autor, na proposição, não quer, da proposição não quer, não querer ter filho, perdão, Não desqualifica o seu argumento, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, vamos observar aqui essas características, veja. Em uma situação comunicativa, argumentativa, oral, ou seja, quando a gente vai defender a nossa opinião, falando, Devemos defender a nossa tese com respeito, nossa tese é nossa opinião. Usar argumentos válidos para defendermos nossa opinião, e não descaracterizar o argumento, como a gente viu na situação anterior. Identificar quando o interlocutor usa falácias para contra-argumentar. Mas calma, 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 que eu vou explicar tudinho o que são essas falácias, tá bom? Vamos aos conceitos. A palavra falácia tem origem do termo latim falacia, aquilo que engana ou então ilude a gente. As falácias são construídas por raciocínios aparentemente corretos, que levam a falsas conclusões. Então, parece que é certo, mas no final, as conclusões, elas não são bem como deveriam ser. As falácias são os argumentos que têm a pretensão de ser correto, porém, possuem algo errado na sua estrutura, no seu conteúdo. Podemos encontrar pensamentos envolvendo maus raciocínios ou até ilusão, que fazem com que o mau argumento pareça adequado, quando, na verdade, é um argumento frágil ou então totalmente inconsistente. Veja essa charge, ela é bem interessante, ó. Que a pessoa fale com a boca cheia, tudo bem. Ruim mesmo é o que fale com a cabeça vazia. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Quando a gente vai argumentar, nós precisamos ter argumentos válidos, consistentes, e que realmente vão de encontro à opinião que ela quer se sobrepor. Sintetizando, vamos resumir aí. Falácias não são apenas formas incorretas de argumentar, mas também são formas incorretas de pensar. Às vezes é a má interpretação. Contudo, mesmo pessoas inteligentes recorrem conscientemente às falácias, pois são atalhos para encurtar um debate ou até fugir do assunto. Mas também a intenção pode ser enganar o público. As falácias, elas podem ser formais ou informais. Vamos ver os conceitos de cada uma. As falácias formais são aquelas identificadas através da análise de forma lógica de um argumento. Elas usam a forma lógica, mas no final não dá muito certo. Encontradas apenas em argumentos dedutivos, de formas identificadas. Ou seja, eu imagino que pode ser aquilo e aí eu acho que aquele é um argumento válido. Uma das coisas que fazem esses argumentos parecerem razoáveis é o fato de que eles se parecem com argumentos logicamente válidos. Vamos ver esse exemplo aqui. Afirmação do consequente. Afirmar o consequente é uma falácia formal que ocorre quando se conclui que uma declaração condicional ela vem a ser verdadeira e o seu contrário também. Veja a situação. Olha a condição aí. Se Mariana estudar muito, entrará na universidade. Mariana entrou na universidade. Então o que eu concluo disso? Portanto, Mariana estudou muito. Mas vamos ver isso aqui. Esse argumento é um argumento falacioso. Por quê? Mas não é lógico que alguém que estude passe na universidade? Eu apenas deduzi isso. Porque mesmo que as premissas sejam verdadeiras, a conclusão pode ser falsa. Veja, suponha que Mariana tenha entrado na universidade, mas não podemos concluir que isso tenha sido devido a muito estudo. Ela pode ter colado na prova, ela pode ter tido sorte ou poderia ter tido poucos candidatos nesse momento que ela foi concorrer a uma vaga da universidade. Então nem tudo que parece, na verdade, é. Então quando eu deduzo alguma coisa, às vezes isso pode resultar em uma falácia, em um argumento errado. Falácias informais são os erros de raciocínio em que é possível incorrer por falta de atenção, de cuidado, de conhecimento, por um engano provocado por alguma ambiguidade da linguagem. A ambiguidade é quando eu posso interpretar um fato de maneiras diferentes. Ou ainda por uso de alguma argumentação maliciosa, ou seja, aquele que queria realmente enganar o outro. Vamos ver um exemplo. Todos os prédios têm plantas. Todas as plantas têm clorofila. Portanto, todos os prédios têm clorofila. Então a gente observa aqui que não é um raciocínio muito lógico. Não é verdade? A planta a qual eu estou se referindo no primeiro exemplo não é a planta de folha e tudo mais, que a gente vê aí na natureza. A gente está falando da forma arquitetônica do prédio. A gente pode diferenciar, de forma geral, as falácias formais quando apresenta um raciocínio duvidoso que tenta passar como correto. Isso com a intenção de ludibriar, enganar as pessoas. Já as informais distinguem das formais por empregar raciocínios válidos e só depois qualificarem os resultados como inconsistentes e com premissas falsas. Então, falácias formais, raciocínio duvidoso. Falácias informais, raciocínios válidos. Nós temos aqui, como classificação, quatro tipos de falácias. Existe a falácia do espantalho, a falácia culpa por associação, o falso dilema e a causa questionável. Só que agora é a hora do nosso desafio. Então, eu vou deixar para vocês hoje, justamente para que vocês pesquisem em casa sobre esses tipos de falácia. E anotem tudo no caderno, certo? Exemplos e conceitos, ok? Por hoje é só. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.